Jogo movimentado, mas com poucas oportunidades, de lado a lado. São Paulo com mais volume, com mais forte, mas muito lento, muito moroso na troca de passe, ressentindo de uma maior aproximação dos seus jogadores e a ponte da proposta dela, de contra-ataque. Criou pouco, conseguiu utilizar isso pouco, já começa a ver a melhor chance, com menos de 10 minutos. Traído pela poça d'água, o Fábio Ferreira acabou deixando um presente para o Ganso, que aí não conseguiu finalizar tão bem, a bola acabou batendo em travessão. E na verdade, você falava durante o primeiro tempo, o São Paulo, a ponte principalmente esperando pelo São Paulo, não correu muitos riscos, mas também operou pouco no ataque, né William? É, operou pouco, a gente vê o São Paulo muito mais próximo, em diversas finalizações, mas muito pouco pela quantidade de posse de bola a mais que teve o São Paulo. A gente vê algumas jogadas, quando a gente vê aí a jogada do gol, uma ultrapassagem muito rápida do jovem garoto Gerson, né, da base da ponte. E aí a ironia do destino, né, Reinaldo, emprestado pelo São Paulo, acabou ali na função de meia, finalizando e finalizando mais.